Que ano, logo no nosso ano, tudo isso acontecendo, um mar de incertezas, meses de aflição, sem ter resposta, sem saber o que fazer, orando, e clamando a Deus para que Ele fizesse a sua vontade, e Ele fez. E estamos aqui porque Deus está cumprindo o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Deus está cumprindo o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Deus está cumprindo o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Lembra quando saímos a primeira vez e eu te disse que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida? Besteira. Hoje sim, eu posso dizer para todos que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu prometo para você, meu amor, que hoje se inicia a melhor fase das nossas vidas. Eu prometo que sempre estarei ao seu lado. Eu prometo que todos os dias vou fazer você sorrir. E prometo que vamos construir juntos o melhor de nós dois a cada dia. Te amo demais muito. Eu tenho aprendido a cada dia, tenho dado passos cada vez mais na direção de que uma só carne envolve tudo. Tudo. Todos os desejos dos mínimos aos maiores. Da grande televisão da sala ao pequeno detalhe que vai no rostinho dela e que elas não gostam de viver sem. Então, da maquiagem. Tudo deve ser compartilhado. Tudo deve ser compartilhado. Mas peraí, não tem vida individual nesse negócio? Não. Não tem. Não. A partir de agora vocês não são dois, vocês são um. Isso não quer dizer que vocês têm que fazer tudo do mesmo jeito, toda a mesma coisa. Vocês só precisam compartilhar tudo. Não dá. Uma só carne, uma só carne. E isso é primordial para o relacionamento de vocês. Não se esqueçam. Vivam tudo em comunhão, como vocês viram até aqui. Oi, mamãe. Achou que eu não viria, né? Pois é, eu vim. Até pedi uma roupa bem chique. Eu queria dizer que eu te amo muito. Que eu sou o cachorro mais sortudo e amado do mundo. Ah, mas antes de ir embora, que ele já foi. Eu só queria te falar que você teve uma ótima escolha. Ele realmente é incrível. Eu sou o cachorro mais sortudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?